Oi, Pimpolhos! Tudo bom com vocês? A Tia Gisela está trazendo essa atividade do número 19 do nosso kit. Vamos colocar o nome, sobrenome e data. Vamos lá. Para essa atividade, Pimpolhos, vamos precisar de tesoura, tá? O que nós vamos fazer? Vamos recortar as maçãs aqui embaixo, que estão aqui embaixo. E vamos colar na árvore, tá bom? Então, recortem, podem pintar também antes de recortar e antes de colar. Recortem e colem aqui na copa da árvore, tá bom? Terminando a atividade, vocês me vêm, tirem foto e me vêm no Classroom, hein? Estou esperando a atividade de vocês. Tchau, tchau!